Salve galera, mais um vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no canal, me encerra para da forma roxa em linha da descrição e bora para o vídeo Galera, o vídeo é hoje, se eu parar de bater palma, o vídeo acaba, bora lá Pera aí Palma o vídeo acaba, vai Pronto Vamos lá. Vamos lá. Começa a doer um pouco, ela começou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.